Hello, meus inscritos e ainda não inscritos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como personalizar a tela de bloqueio do seu Samsung como um profissional de uma forma atualizada com novas dicas. Mas já lembrando, se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito porque ainda vem muita novidade por aí. E agora assim, blá blá blá, bora personalizar? 1, 2, 3, let's go! Quem já atualizou o telefone para o Android 13 já tem esse modelinho aqui de tela de bloqueio no Samsung. Inclusive, eu já fiz um vídeo atualizado de como personalizar a tela de bloqueio com a One UI 5.1 Android 13. Então, se você ainda não viu, vou deixar o link na descrição desse vídeo que você vai conseguir fazer essa telinha de bloqueio. Mudar a fonte do seu relógio, mudar a cor, o tamanho e deixar o seu nomezinho aqui embaixo. No vídeo de hoje, eu vou utilizar um dos módulos do Good Lock. Para quem ainda não conhece, o Good Lock é um aplicativo da Samsung que possui vários módulos que servem para personalizar o seu telefone e para deixar o seu telefone mais funcional. Lembrando que tem uma playlist aqui no canal chamada Good Lock, Fine Lock, Good Guardians. É só você procurar por ela que lá tem vários vídeos falando sobre quase todos os módulos do Good Lock. Vale muito a pena você maratonar. Agora, se vocês não sabem como deixar a tela de bloqueio dessa forma com o Android 13, vocês precisam assistir a outro vídeo porque a personalização vai começar a partir daqui. Essa nova dica, essa nova forma de personalizar depende que o relógio esteja assim para que eu possa fazer de uma forma diferente. Então, vamos entrar no Good Lock. Como eu disse, eu vou utilizar o Lock Star. Vou clicar em Lock Star. Vou vir aqui e vou ligar. Liguei, vou dar um toque. Aqui no lugar do meu cadeado está esse arco-íris. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mudar. Vou dar um clique aqui. Vou vir aqui nos quatro quadradinhos. Vou vir aqui e vou na minha galeria escolher uma imagem. Vou usar esse unicórnio. Vou dar um toque na tela para sair. Vou dar um outro toque no lugar vazio da tela. E vou adicionar sticker. Vou dar um toque agora no sticker. E nos quatro quadradinhos. E eu não quero nenhum desses. Vou clicar aqui e vou buscar um sticker de um pacote que eu já tenha baixado. Lembrando que se você não tiver nenhum pacote de sticker, é só você clicar aqui, que ele vai te direcionar para a loja da Samsung. E você pode escolher um pacote de sticker que você goste. Tem muitos que são gratuitos, outros são pagos. E aí você escolhe o que você mais gostar e faz o seu download. Uma vez feito o download, cada pack vai aparecer aqui. Eu vou utilizar essa nuvenzinha aqui com o sol, que é do pack Pink Pink Items. Vou clicar aqui, vou vir aqui em Scale e vou aumentar. Aqui você vai decidir se você quer rotacionar ou não. E aqui a transparência. Vou deixar assim no zero, vou deixar desse tamanho. Vou dar um toque aqui, vou pegar, vou trazer aqui para cima, para ficar bem próximo ao meu relógio. O relógio eu vou manter dessa cor. Mas vocês lembram que eu tinha colocado o meu nome lá na tela de bloqueio e o nome ficou aqui na parte de baixo? Com o Lockstar, você pode mudar a posição desse nome. É só você ver aqui, ó. The various helpful messages will be shown. É nesse item aqui que vai estar o seu nome. Então você pega e arrasta para onde você quiser colocar o seu nome. E aí uma outra super dica. Você vem aqui nesses quatro quadradinhos e você pode trocar a cor do seu nome. Você pode trocar a cor da letra do seu nome. Por exemplo, eu vou deixar o relógio lilásinho e posso botar o meu nome em amarelo. Ou procurar aqui um rosinha que chegue próximo dali. Só que o rosinha eu não gosto muito. Vou botar esse amarelinho. Você pode também escolher o tamanho do seu nome na tela. Escala. Eu vou botar aqui no máximo. E não quero transparente. Vou deixar assim. Vou dar um toque. Aqui são as notificações. Então você vai ver aqui nos quatro quadradinhos. E você vai escolher se você quer notificações em forma de itens. Caso você queira por ícones, você pode mudar a cor dos ícones aqui, aumentar e diminuir esses ícones, colocar mais transparente ou não. Caso você queira esse tipo de notificação que muita gente gosta que é estilo iPhone, você pode escolher o número de notificações que você quer que apareça na tela. Pode ser até três notificações que você pode colocar na sua tela. Eu acho que fica muito poluído. Então eu deixo duas no máximo. Uma. Vou deixar uma agora só para a gente poder visualizar bem essa personalização. Aqui você tem o widget de música. Que você também pode colocar aonde você quiser. Ou caso você não queira, vem aqui no x e tira. Quer colocar novamente, dá um toque no lugar vazio da tela, ele vai aparecer aqui disponível para você. É só você dar um toque e posicionar da melhor maneira. Eu estou passando um pouco rápido nessas opções porque eu já expliquei em outro vídeo. Só estou dando mais ênfase para as novidades, as dicas que eu estou trazendo hoje para vocês. Agora, uma outra dica. Você pode clicar aqui no relógio, vir aqui nos quatro quadradinhos e escolher um outro estilo de relógio. Beleza. Só que, por que eu disse para vocês manterem a primeira personalização? Porque com aquela personalização da tela de bloqueio do Android 13, você consegue trocar a fonte do relógio. E por aqui você não vai conseguir. Então, o Lockstar está mantendo a fonte do relógio quando você personaliza pelo modo comum, modo simples. Por isso que é importante que vocês personalizem lá primeiro para ficar com essa fonte. E aqui você vai decidir o tamanho que você quer esse relógio. Então, eu quero exatamente assim. Vou vir aqui e vou salvar. E olha como ficou a minha tela de bloqueio. Como eu falei para vocês, o relógio está com a fonte que eu escolhi anteriormente, com a cor que eu escolhi, eu podia ter mudado. Aqui o meu nome está em amarelo. Antes ele era branco ou preto, dependendo do wallpaper. Aqui o meu cadeadinho está com a carinha do unicórnio. Aqui eu coloquei esse sticker para combinar. Mas você pode colocar vários stickers. Dependendo da sua personalização, você pode encher de stickers. É porque esse wallpaper tem muita informação, então eu achei que só essa nuvenzinha ali ia ficar bem bonitinho. Agora, um outro detalhe aqui. Eu apliquei o tema de unicórnio, da personalização, que eu já fiz aqui no canal. E esse tema fica aparecendo aqui também na tela de bloqueio. Olha que legal. Então, fica uma tela de bloqueio maravilhosa, super estética, super personalizada. Lembrando também que você pode trocar os ícones da tela de bloqueio ou acrescentar outros. Por exemplo, você clica aqui, vem aqui nos quatro quadradinhos, você tem a opção de manter esses dois. Ou você pode vir aqui e escolher quantos você quer colocar de um a seis. E aqui tem a forma. Está alinhado para a direita, aqui na vertical da esquerda, aqui horizontal na esquerda e aqui vertical esquerda. E aí, para você adicionar os ícones, você vem aqui no maisinho e escolhe o aplicativo que você quer colocar lá no atalho. Vou botar, por exemplo, calendário. Vem aqui no maisinho e escolhe o próximo. Maisinho, escolhe o próximo. Enfim, vai escolhendo. Eu não gostei desse, quero esse. Aqui eu vou tirar, câmera e galeria. Escolhi seis, vem aqui, apply e pronto. Vai aparecer aqui na minha tela de bloqueio esse quadradinho aqui. É só eu clicar nele que os outros ícones vão aparecer aqui do lado. Aí eu escolho o que eu quiser, vem aqui, clico e ele abre. Você também pode usar um wallpaper liso e deixar a sua tela toda personalizada. Aqui, por exemplo, personalizei o relógio e utilizei pacotes de stickers para colocar aqui as iniciais do meu nome, esse coração, essa luazinha e aqui no lugarzinho do que há dia a dia e botei esse arco-íris. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Eu aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!